Papai, bora brincar? Filha, eu estou trabalhando. Eu não posso brincar agora. Sim, sim. Tá. Não existe unicórnio. Filha, unicórnio? Não, não existe unicórnio não. Existe cavalo, existe jegue, burma. Unicórnio não existe. Isso é coisa de fantasia, de televisão. Não existe não. Pode ouvir no televisão. Só um minuto, só um minuto. Eu estou trabalhando, filha. Olha, televisão é coisa de brincadeira, desenho. Não existe unicórnio. Eu já falei pra você. Não existe trabalhar. Mas eu vi ele. Compra pra mim. Olha, seu Albuquerque. Olha, já já olhe pro senhor. Só um minuto que tá acontecendo alguma coisa aqui. Filha, eu trabalho tanto e você fica me atrapalhando. Eu não posso dar atenção a você agora. Eu não estou trabalhando. E eu já disse. Não existe unicórnio. E vai embora, vá. Parque na PRA. Falou? O que foi, filha? O papai não dá atenção. Oxe, mulher. É que seu papai, ele tem muito trabalho. Por isso que ele não dá atenção. Tem horas. O papai disse que não existe unicórnio. Ele disse que não existe unicórnio? Mas filha, mas se você acreditar no seu sonho, existe sim. Sério, mamãe? Sério. Você tem que acreditar no seu sonho que existe. Vamos fazer o seguinte. Hoje quando a gente for dormir, você pede para o papai do céu. Papai do céu, eu quero um unicórnio. Aí ele vai lutar. Ah, então eu vou fazer isso. Isso, filha. Então acredite. O unicórnio insiste sim. Seu pai que tá cansado, sabe? Mas insiste. Eu quero brincar comigo. Tá certo. Vamos. Filha, vamos dormir? Bora. Mamãe. Quero começar ali para mim. Tá certo. Bom, vou contar. Era uma vez, uma menininha que queria tanto unicórnio e ela pediu para o papai do céu que desse um unicórnio para ela. Então o sonho dela se realizou e veio um unicórnio e ficou feliz para sempre. Era o meu sonho. É. Será que o papai do céu pode até lhe dar, sabe? Uhum. Então se deita. Fecha o olhinho. Fecha o olhinho para o papai do céu lhe dar o seu unicórnio. Tá bom, mamãe! Tchau! Ai! Acho que eu vou, eu vou rezar. Papai do céu! Me dá um unicórnio porque eu não a vi ele e amém. Onde é que eu estou? Meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Eu estava no mundo das fadas E do nada vim parar nessa casa E agora? Eu estou morrendo de fome Eu acho que eu vou na cozinha procurar alguma coisa pra comer Ai meu Deus Eu vou procurar alguma coisa pra comer Nossa Quanta comida Uhul Eu vou devorar tudinho Hum, eu amo bolacha doce Hum, que delícia Que paroleta na cozinha Aqui tem gente comendo uma cozinha Eu amo bolacha Então eu vou dar fruto Ai, que delícia Eu amo bolacha doce Fica calma Não, eu tenho medo Quem é você? Eu sou a Sarah E eu sonhei de você Você sonhou comigo? Uhum Eu acho que foi por isso que do nada eu apareci Porque eu sou um animal mágico Geralmente quem sonha comigo Eu apareço Ui Meu papai disse Que não existe É porque o seu papai nunca me viu Mas eu existo sim Eu estou com medo de você Não fica com medo não Fica com medo não? Não Me dá um abraço Tá certo Uhul Ai, como é bom um abraço de uma criança Ai, que bom que eu vejo meu sonho Eu sou o seu sonho, Sarah? Sim Eu vou mostrar o meu papai Será que ele vai gostar de mim? Acho que sim Vamos Ai, que legal Que legal Então, fica aqui Eu vou falar pro meu papai, tá bom? Tá certo Eu vou esperar aqui Mãe Certo, certo Papai Um minuto, só um minuto O unicórnio está lá na sala Só um minuto, senhor Eu já olhei pro seu Um minuto Filha, eu estou aqui fazendo um orçamento Pai, eu já disse que o unicórnio não existe Por favor Por favor, senhor Filha Olha Eu vou lhe dar um minuto, viu? Um minuto pra ver isso Que eu tenho que voltar e fazer as coisas Ai, meu Deus Papai, eu tenho que trabalhar Filha, eu tenho que trabalhar Um minuto de verdade? Eu não acredito Papai, papai O unicórnio nem quer me ajudar Ai, meu Deus Ele desmaiou Ai, meu Deus Papai, papai Vem cá Me ajudar E agora, gente? Ele morreu de justo Papai, acorda Se você quiser assistir a parte 2 Da novelinha Carinha de Anjo E o Unicórnio Mágico Dê muito like nesse vídeo E se inscreve no canal Se esse vídeo tiver muito like A gente posta a parte 2 Peace